Olá, tudo bem? Másicamente um filme estreou em 2022, é um filme de drama, terror, prisioneiros da fé. É um filme de drama e terror. Uma jovem família vivendo isolada e forçada a trabalhos forçados por medo de desorrar seu pai e sua mãe, luta para ser libertada seu culto religioso. Prisioneiros da fé é um filme que estreou em 2022, o nome original do filme é The Family. É um filme de drama e terror, se você curtiu a notícia, se inscreve no canal. Até a próxima, tchau!